Agora é o seguinte, pode ligar, é o seguinte, vocês viram o que aconteceu depois da apuração, nós vamos ver agora a votação, minuto a minuto, o CQC acompanhou minuto a minuto o que aconteceu, como sempre no dia da votação em São Paulo, olha só, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Rafael Cortes, Marco Luque, a equipe de meninas do CQC, olha isso. Domingo 26 de outubro, estamos em frente a este colégio aqui num bairro rico de São Paulo, para acompanhar a votação da candidata do Partido dos Trabalhadores, Marta Suplicy. Segundo as pesquisas, o Kassab vai levar as eleições municipais com 60% dos votos, e a Marta vai perder com 40% apenas, mas a militância não desiste nunca. Marta, falou pra você vir aqui hoje, pra dar uma força aqui? Não fala nada, eu faço o que eu tenho vontade, pela minha idade, eu tenho 58 anos. Parece que tem 30, hein? Olha, amigão, o senhor tá aqui, a Marta vem daqui a pouco aqui, hein? Cuidado que ela briga com você, hein? Não briga, não briga. Então olha, pra provar que a amizade existe, a gente vai unir aqui dois viceu do Rivais, nosso amigo delegado aqui em São Paulo no Rumo Certo, do Kassab. Olha que cumprimento. Olha aqui. Dá a mão pra ele. Não tem que dar a mão pra ninguém, não dá a mão, não dá nada. Tô aqui num dos bairros mais ricos de São Paulo, onde vota o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e é com ele que eu vou tentar falar agora. Mas o Mimim, tudo bem? Tudo bem, e você? Me pegaram desprevenido aqui atravessando a rua. É, tá vendo? Eu sempre pego mulherada desprevenida. Você vai ficar na padaria pegar um pão e aí... Cadê o pão? Isso aqui. Ah, é de queijo? É, bonzão. Por que você votou em quem? Eu não voto, eu sou argentino. Eu tenho sorte que não voto e um azar que é argentino. Não, eu acho legal ser argentino. É, é muito comum o pessoal vir votar com o cachorro. Tudo bom? Veio votar? Votar. Já votou? Não. E trouxe o cachorro? Pra votar. Pra votar. É. Vai votar em quem? A indecisa. A indecisa. Pela cor vai votar em branco. Pode ser que vote em branco. Veio votar. Arrotar. Veio arrotar. É. Então arrota. Não dá pra soltar um pulo? A senhora veio da sua casa até aqui no colégio eleitoral pra fazer isso. Vim. Vim. Trouxe o cachorro. Lógico, porque ele é um grande companheiro. Ele é fiel e honesto. E é bom de cama. Porra, meu. Você não sabe como ele me esquenta. Segundo a matéria da minha vida, tive informações de que o Lula vai vir votar mais cedo, às 9 horas da manhã. Então tô aqui às 7 horas da manhã. Marcelo Tassi. Me manda fazer revista de mulher pelada, velho. E é isso. A gente tem aqui um presente pro Lula. É o calção do próprio Lulinha. Ele mandou especialmente pro nosso presidente. Podia dar uma camiseta sua pra entregar pro seu pai amanhã no dia da eleição? Pô, cara, eu entreguei as duas, pô. Shorts aqui. Shorts. Pode ser. Pode ser. Esse shorts tá usado? Você lavou ou não? Não, tá usado não. Vou ver se eu consigo entregar. Acho que rola. Corintiano. Vai ver o símbolo e tal. Ele vai curtir. Presidente, o chefe tá chegando, cara. Tô nervoso de novo, né? Presidente! Presidente, presidente. Vou dar um caçom do Corinti pra ele, custo o que custar. Oi, chefe! Tá lá. Presidente, presidente! Você quer ser, chefe? Tem um presente pra você. Presidente! Presidente! Irmãos! É do Lulinha. É do Lulinha pra você, irmãos. Aê! Tem um recado? Viu o jogo ontem? Viu bom, hein? Foi legal. O que é isso? É isso aí. De Lulinha pra Lula conseguir entregar o calção. Vamos atrás dele. Muito bem, senhoras e senhores. Rafinha Bastos por aqui fazendo a cobertura do segundo turno do dia do Kassab. O PMDB indicou Alda Marco Antônio, vice do Serra. É o Serra que se tornou prefeito após começar como vice. O senhor acha que os vices serão os primeiros? Pode ser. Eu fui vice também. Fui vice governador, né? Depois virei governador. Agora, provavelmente, o Kassab tá aí nessa empolgação, talvez mais quatro anos de mandato. Você acha que ele tá procurando sarna pra se Kassab? Não, eu acho que ele tem clareza do trabalho que ele pode realizar. Pai, o ex-presidente Fernando Henrique tá vindo votar agora aqui em São Paulo. Vamos lá falar com ele. E aí, senhor presidente, otimista? Otimista, mas eu falo com você já já. Tá ok, tá ok. Eu também tô otimista que o senhor vai falar comigo já já. Ô, senhor Eduardo, como vai o senhor? Viu? Muito prazer, tudo bem? Eu quero saber se é uma coincidência, né? Porque desde que o senhor se separou da Marta, ela não ganha mais. Será que é porque ela tá separada do senhor ou porque ela casou com um argentino? Bem, a minha esperança é que ela possa vencer as eleições com todo o respeito pelo adversário. Agora, se ela realmente vencer essas eleições, eu posso mandar pro senhor algumas coisas? Porque o senhor vai ser um milagreiro, hein, seu suplicito. Ainda depois de votar, vou à missa hoje, vou rezar um pouco pra que as coisas caminham muito bem. Presidente, na sua opinião, qual é o nome forte aí pra comandar o Brasil em 2010? Deixa eu dizer pra vocês, nós temos o PSDB, o PSDB. Vamos dar a seleção brasileira. Ah, a seleção brasileira, eu sei o que entendo, não sou eu. O presidente confunde alhos com bugalhos. As crises que eu tive que enfrentar eram de ataque à moeda, era cambial. Essa atual não é isso, essa atual é uma crise de liquidez bancária nos Estados Unidos, que se reflete aqui no crédito. E depois de especulação cambial no Brasil. Agora, a crise atual começou nos países ricos, veio pros países pobres. É um caso clássico de aplicação nos fundos? Como nos fundos? Nos fundos dos pobres. Isso é pra falar suas. O Lula é o presidente mais popular da atualidade, não te dá um pouquinho de inveja, não? Não, eu torço por ele. Qual a forma de baixar o dólar? Atrelar ele ao Vasco, será que ele desce? Eu não entendo mais disso, eu fui ministro da Fazenda há tantos anos que eu esqueci. Tá feliz que o Corinthians subiu, não? Isso sim, muito, muito feliz. Alguma coisa com o Lula se tem em comum. É só isso, tem mais coisas. Ok, esse foi o Fernando Henrique votando aqui em São Paulo e quem tá aí? Pois é, meus amigos, depois de termos acompanhado a votação da nossa querida Marta Suplicy, agora temos a chegada do honroso, candidato derrotado, doutor Paulo Maluf, acompanhado de quem? Da lindíssima da dona Silvia, que eu adoro. Oi? Você que é, Rafael, você tá aqui, Rafael. Puxa, mas que tristeza, abandeirantes, entendeu? Põe você sempre escalado aqui pra ficar como carrapato aqui comigo, nossa senhora. E vou dizer o seguinte, na segunda-feira não é pra agradar vocês, viu? Mas eu sei que você gosta. Na segunda-feira, 10 da noite, na minha casa, 100% de audiência. Eu sei, e você que tem, eu que tributo o teu amor pelo CQC, tendo amor a dona Silvia, que chegou agora. Como vai, senhora? Tudo bem? Bem, que história. Vamos lá. Dá um beijinho, não? Tá perfumada a dona Silvia, né? Uh, que delícia. Vamos lá, votar? Pera aqui. Hum, que lindo. Eu vou te fazer uma declaração que não fiz até agora. E eu faço uma pra dona Silvia. Eu vou declarar meu voto a você. E eu vou votar Gilberto Cassado. E eu vou votar Gilberto Cassado.